Eu visei mais assim, essas que já são tradicionalmente reconhecidas e que atendem principalmente o povão. Então a gente aproveita o momento aqui para dizer a vocês que o Hospital São Vicente de Paula, o Hospital São Vicente de Paula é referência vascular, hoje cuida de oncologia, é um hospital que trabalha com o povão. Então a gente vem mantendo todos os anos nossas emendas para o Hospital São Vicente de Paula. O Hospital Padre Zé, a gente não só vem mantendo, ampliamos, aumentamos os recursos do Hospital Padre Zé. O Hospital Napoleão Laureano, o Trauminha do município, que também faz um trabalho excelente. E a Maternidade do Cândido da Vagas, que é outra instituição também que cuida das pessoas que mais precisam. E aí a gente vem, Instituto dos Cegos, Aspã, lá no Cristo, que tem um trabalho com os idosos. Nós temos também o câmbio, que é um esporte adaptado para idosos, é um vôlego que ninguém acredita, mas tem muitos idosos hoje que praticam o câmbio e é um esporte novo, um esporte que a gente se dedica muito para que eles continuem e trazendo os idosos para tirar de casa, trazer para o convívio e o trabalho da prática de esporte. Nós já temos certos o Corpo de Bombeio do Estado da Paraíba, para terminar de equipar os centros de treinamento que eles estão fazendo no batalhão, a Guarda Metropolitana, a gente está mandando recursos para a compra, tem um desfibrilador que está sendo exigido agora das Forças de Segurança e também para fazer o curso da Romul, que é o curso da Ronda Ostensiva Municipal, que é um grupo especial da Guarda Metropolitana. Vamos mandar também para a CEMOB para adquirir esse mesmo desfibrilador, que é a exigência também para lá, e para a Secretaria de Esportes, para que a gente possa dar início logo no começo do ano ao programa Asas do Esporte. Nossas emendas são muito focadas na questão do meio ambiente, na cultura, tem as da saúde, que a gente geralmente coloca em alguns hospitais e entidades importantes e idôneas, na exemplo do Hospital São Vicente, Napoleão Laureano, Tarsenho Dias. E as nossas emendas parlamentares, elas vão para a cultura, para o Balá Nordeste, para o Centro de Apoio às Entidades Sociais, a questão da Escola Viva Olho do Tempo, que trabalha principalmente com preservação do Rio Gramami. A gente tem quadrilhas, a gente tem, esse ano a gente vai contemplar também a questão da cultura no que diz respeito a um rock nacional. Nós vamos destinar para o Hospital Padre Zé, para o Céu em Mangabeira, para o Distrito Sanitário lá em Mangabeira também. Então, para que tenha-se na atenção básica um olhar especial na cidade de João Pessoa. Os hospitais já receberam emendas e continuam a merecer, mas na atenção básica eu estou priorizando. Mas também não vou desprezar algumas entidades que fazem um trabalho para a população de João Pessoa e que serão merecedoras daquilo que nós iremos destinar. Continuar esse investimento que a gente tem feito no Hospital Padre Zé. Uma outra questão, fora da saúde, é algo que a gente já vem investindo, que é na formação de jovens para a área de tecnologia. O mercado precisa, o mercado precisa muito. Tem uma pesquisa no Google que diz que em 2025, mais de 500 mil vagas de trabalho não vão ser preenchidas no Brasil, na área de tecnologia.